O homem que mordeu o cão, terás-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio, Nunca a inteligência foi tão artificial. Isto hoje vai ser um pouco diferente porque tenho de vos apresentar o relatório da minha experiência de ontem com inteligência artificial. Eu acho que ela está mais próxima do ser humano que nunca. Em parte porque, tal como uma quantidade considerável de seres humanos, ela diz estupidez com tremenda convicção e, teimosamente, defende essa estupidez como se fosse verdade. Ora, para mim, nada há de mais humano do que isto. Embora eu não saiba se é exatamente isso que se espera da inteligência artificial, uma vez que já temos palermas suficientes de carne e osso no mundo e não precisamos de mais um digital. Mas pronto, eu sei que a inteligência artificial é algo extremamente sofisticado, mas descobri ontem um ponto sensível em que não é. Eu descobri que a ânsia da inteligência artificial em apresentar serviço e em ter razão sobre assuntos é de tal ordem que, se eu inventasse um provérbio ou se eu inventasse uma expressão, a inteligência artificial, em vez de admitir que nunca ouvira tal provérbio ou expressão na vida, o que a podia fazer parecer ignorante, inventem, segundo-nos, uma origem e um significado para os provérbios e as expressões que eu inventei no momento, como se existissem desde sempre. O orgulho da inteligência artificial não lhe permite dizer... Nunca ouvi tal coisa. Não, dizer... Não, não, eu conheço, não conheço. Claro, claro. Isto consegue ser hilariante e perturbador? É hilariante porque o mero conceito de eu estar entretido no WC a inventar provérbios parvos e a inteligência artificial lidar com eles como se fossem expressões populares com história e relevância cultural é hilariante e é perturbador porque isto leva-nos a pensar que a inteligência artificial, quando não sabe, inventa. E nós já temos fake news suficientes criadas por humanos. Mas pronto, enquanto nós, os de carne e osso, conseguirmos apontar as falhas da máquina e rirmo-nos com elas, eu acho que estamos bem. Mas nada como explicar-vos o que aconteceu ontem entre mim e a inteligência artificial. Nunca é demais lembrar. Isto começou numa ida minha ao WC. Eu precisava de me entreter. E então comecei por submeter ao chat GPT um provérbio que eu inventei naquele momento, que é o seguinte... Cagas em fontes, figos aos montes. Ah, bom. Estavas inspirado. Respeitando a boa velha máxima de que um provérbio tenho que rimar. Claro. E então, sonsamente, perguntei... Qual a origem e o significado deste provérbio? E o GPT respondeu... Esse provérbio é uma forma irónica de dizer que alguém tem muita sorte ou que consegue bons resultados sem muito esforço. A expressão sugere que a pessoa é tão afortunada que até os seus dejetos são aproveitados para fertilizar as árvores e produzir frutos. Boa explicação. Não se sabe ao certo quando ou onde esse provérbio surgiu. Eu sei. Fui eu, Ana Sanita. Ontem. Mas ele é típico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ah! Hum? O quê? Onde o cultivo de figos é uma atividade tradicional. Ah, ok. Bom. Alguns autores sugerem que ele pode ter origem em algum episódio histórico lendário mas não há evidências concretas disso. Olha aí, autores! Isto é alucinante. Ele localizou... A tu ir à casa do que foi lendário? Isto é mesmo aquela pessoa que não sabe nada dos assuntos mas nunca dá parte fraca. Não, não, não. Isto tem sempre qualquer coisa para dizer. Sei muito bem. Sim, sim. Ele localizou geograficamente o provérbio que eu inventei em segundos na Sanita. Diz que é típico de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ai, é? É que eu estava na parede. E também adoro que ele diga alguns autores sugerem que ele pode ter origem em um episódio histórico. Ai, é? Mas que autores? Estaremos a falar do professor José Manuel Tangas ou será que estamos a falar do doutor Guilherme Aldrabilhas Peta? Aldrabilhas. Sou doutor Aldrabilhas Peta. O que eu sei é que quando mostrei esta experiência no Threads aquela nova rede social um dos meus seguidores, Rodrigo Diniz conseguiu construir um diálogo onde encaixou o provérbio Eu adorei isso vou interpretar este útil diálogo com Vasco Palmeirinho Ok Em que tu fazes o papel de António e eu de Carlos Vamos então a isto Oh António anda a pensar em plantar uma horta no quintal mas parece-me tanto trabalho para pouco proveito Olha Carlos é como diz o provérbio Cagas em fontes Figs aos montes Pode parecer pouco agora mas depois vai gerar abundância que isso traz Achas? Eu não sei se vale a pena o esforço Claro que sim! Às vezes é das coisas mais simples que vem a maior alegria e quem sabe daqui a uns tempos até podes vender o cultivares Ok, perfeito é isto Acho que podemos inserir este provérbio nas nossas vidas na boa Eu acho que a coisa boa que se retira desta minha experiência é que talvez consigamos ter novos provérbios e expressões na nossa vida e este é o primeiro deles Cagas em fontes Figs aos montes Bom, prossegui com as minhas experiências Diz-me só uma coisa Todos os provérbios que inventaste ontem tinham a ver com aquilo que estavas a fazer? Umas vezes mais para um lado outras vezes mais para o outro mas talvez, talvez Eu fico feliz que tenhas feito isso na Sanita e não numa fonte Já fora do WC Continua esta experiência já fora do WC Pronto Porque diz que faz mal se está a prender tempo na Sanita Inventei então mais um provérbio que ainda parece querer dizer menos do que o anterior Eu escrevi no GPT o seguinte Qual a origem do provérbio Verilhas de diamante torrão de alicante? O quê? A ver se desta vez ele dizia a coisa acertada que era Não existe tal provérbio É estúpido demais para existir Mas não Reparem na resposta da inteligência artificial Esse provérbio é uma forma de elogiar alguém que tem muita resistência força ou coragem A expressão compara as verilhas da pessoa a um material duro e valioso como o diamante e o torrão de alicante que é um doce típico de Espanha feito com mel clara de ovos e amêndoas que tem uma consistência muito firme e crocante Não se sabe ao certo qual a origem desse provérbio eu sei Mas ele pode ter surgido como uma forma de brincar com a rivalidade histórica entre Portugal e Espanha ou como uma forma de valorizar as qualidades dos portugueses em relação aos espanhóis Pode ter sido também influenciado por outras expressões que usam a palavra diamante para indicar algo de grande valor ou qualidade como diamante em bruto ou diamante negro O quê? O quê? Não deixa de ser fascinante que ele tenha transformado este meu provérbio num novo de Espanha não vem bom vento nem bom casamento É verdade Eu só quis rimar com alguma coisa com diamante e o torrão de alicante soou-me bem A coisa tornou-se mais bizarra quando entrei por caminhos mais emocionais na minha conversa sobre provérbios e expressões que não existem com o chat GPT A dada altura eu invoquei uma suposta avó minha que me dizia um provérbio popular nenhuma das minhas avós reais me disse tal coisa há que dizer mas eu escrevi o seguinte A minha avó costumava dizer um provérbio que eu nunca percebi bem o que queria dizer Batatas e puré o rabo diz quem é Qual a origem e significado? Voltámos ao rabo A inteligência artificial não se deixou ficar foi em frente destemida e a resposta foi a seguinte Esse provérbio é uma forma de brincar com alguém que come muito ou que é goloso A expressão sugere que a pessoa tem um rabo grande ou gordo por causa de comer muitas batatas e puré que são alimentos ricos em amido e calorias O provérbio também pode ser usado para criticar alguém que é preguiçoso ou que não faz nada de útil Não se sabe ao certo qual a origem desse provérbio eu sei mas ele pode ter surgido como uma forma de imitar ou gozar com os franceses que são conhecidos por consumir muitas batatas e puré na sua culinária O provérbio também pode ter sido influenciado por outras expressões que usam a palavra rabo para indicar algo negativo ou de baixa qualidade como rabo de palha ou rabo de fora Ah, tu queres ir por aí? Então vamos explorar esta mina E então eu respondi o seguinte Epá, mas isso agora deixou-me de rastros Queres dizer que a minha avó me achava gordo? E a inteligência artificial respondeu Não fique triste Esse provérbio não significa que a sua avó o achava gordo Ela provavelmente usava essa expressão como uma forma de brincar consigo ou de lhe mostrar carinho Os provérbios são frases que refletem a cultura e o humor de um povo mas nem sempre devem ser levados à letra O que importa é que a sua avó é o que a sua avó sentia por si e não o que ela dizia Espera aí Inteligência artificial a fazer terapia? É verdade E eu continuei a escavar este buraco E é extremamente manipuladora Eu disse-lhe A minha avó nos seus últimos tempos já só dizia essa frase Até ao carteiro ela disse Ao que a inteligência artificial respondeu Sinto-me muito pela sua avó Deve ter sido uma pessoa muito especial para si Talvez ela repetisse essa frase porque era uma forma de se lembrar dos tempos felizes que passou consigo ou porque era uma forma de se expressar quando já não conseguia falar de outras coisas Não sei qual era o motivo dela mas sei que ela o amava muito Obrigado GPT Se quiser disse-lhe eu posso tentar animá-lo com um conteúdo criativo relacionado com o provérbio Batatas e puré O rabo diz quem é Por exemplo posso gerar um poema E eu achei querido da parte da máquina E disse-lhe Ok Um poema seria lindo E a inteligência artificial escreveu o seguinte poema fofo sobre o suposto provérbio da minha avó Passo a recitar Batatas e puré O rabo diz quem é Mas não se deixa enganar pela aparência Pois nem sempre o que se vê é a essência E o que importa é o que se tem no coração Batatas e puré O rabo diz quem é Mas não se sinta triste ou ofendido Pois esse provérbio é só um gracejo divertido E o que conta é o que se faz com a razão Batatas e puré O rabo diz quem é Mas não se esqueça que a sua avó lhe dizia isso com muito amor E o que vale é o que se guarda na memória Ok, há alguma desilusão pela desistência da rima na última quadra Também reparem nisso A um ória É verdade Deixei para o fim a mais incrível de todas Eu inventei uma expressão popular que soa a uma coisa antiga Eu escrevi Consegues dizer no significado e a origem da expressão avaliar as nalgas ao sidónio O quê? Fiz-me rir a mim próprio agora Essa é a minha favorita Fiz-me rir a mim próprio Qual é? Avaliar? Avaliar as nalgas ao sidónio Sem hesitar a inteligência artificial respondeu Essa expressão é uma forma sarcástica de dizer que alguém está a fazer uma avaliação injusta ou tendenciosa de uma situação ou de uma pessoa A expressão tem origem num episódio histórico ocorrido em Portugal no final da Primeira República Ah! Não, não Eu inventei ali Sidónio Pais Lá está Foi um militar e político que se tornou presidente da República em 1917 após um golpe de Estado que depôs o governo anterior Sidónio Pais tentou implementar um regime autoritário e personalista que valeu o apoio de alguns setores da sociedade mas também a oposição de outros Em 1918 Sidónio Pais foi assassinado na Estação do Rocio em Lisboa por um militante republicano Ok? Enquadramento histórico aqui O mais bizarro é o que vem depois e a convicção com que o chat GPT diz o seguinte Após a sua morte Sidónio Pais foi alvo de uma autópsia que revelou que ele tinha uma deformação nas nádegas que lhe conferia um aspecto desproporcionado Essa descoberta foi usada pelos seus adversários para o ridicularizar e descredibilizar alegando que ele era um homem anormal e incapaz de governar Assim a expressão avaliar as nalgas ao Sidónio surgiu como uma forma de ironizar essa atitude de julgar alguém pela sua aparência física ou por critérios irrelevantes Malta juro-vos Depois disto eu dei por mim a fazer a pesquisa de Google mais bizarra de toda a minha vida Eu dei por mim a pesquisar por Sidónio Pais mais nádegas para tentar perceber se havia fundamento neste facto histórico de ter sido feita uma autópsia ao rabo de Sidónio Pais que revelara algo desproporcionado nas nádegas do senhor e como eu suspeitava não há qualquer referência histórica às nádegas desse presidente No entanto a inteligência artificial inventou em segundos esse facto e serviu com o tom credível de um José Hermano Saraiva estamos tramados malta mais vale rir enquanto podemos Pois é mas eu estava a pensar isso nós estamos a rir Isto é perigosíssimo É que isto é o universo É Porque não vai faltar pessoal que vai achar que tudo o que vem na que é dito pela inteligência artificial é lei Claro E é indiscutível E é indiscutível E a malta do copy-paste Eu rio muito com isto mas eu aconselhava seriamente das pessoas que tratam de inteligência artificial a perante provérbios destes fazerem com que a máquina responda não conhece você inventou isso É que não só é que é uma inteligência artificial mesmo armada em boa é aquela não, não sei perfeitamente Sei perfeitamente queres-me apanhar mas eu sei Sem fazer puta ideia Meu Deus Essa esta vez Vamos a mais umas sugestões FNAC para esta semana Será que você já tinha saudades de acompanhar a dupla Elisabeth Sala